Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, gente, é uma collab, collab com seis lindonas aqui do YouTube. Tô muito feliz pelo convite aí dessa collab. Essa collab cada uma vai fazer uma receitinha aí, aí eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? O link do canal delas. Aí terminando o meu, você vai lá, deixa um hashtag escrito Cantinho da Lu, pra me saber que você veio pelo meu canal, tá bom? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Agora eu vou falar pra vocês uma coisa que eu fiquei pendente, gente, do mercado. O mercado, gente, quem foi comprar as coisas pra mim foi meu marido, então não gravei, tá bom, gente? Porque eu tinha umas coisas em casa e meu marido que trouxe pra mim do mercado, então vai ficar pendente só a parte do mercado aí. Peço desculpa, mas a receitinha tá feita, ó, no capricho pra vocês, tá bom? Agora eu vou falar o nome do canal das lindonas. Tô até com uma colinha aqui pra poder saber o nome, porque é muita menina. Então vamos lá. O primeiro canal é Fabi Polonini, o segundo Ficando em Casa Oficial, a outra AP Parque Finesa por Edna Lima, a outra Ana Cláudia Calvalcante, Glaucia Vida Real e canal Cigana Esmeralda, tá bom, gente? Se você já gostou, vai lá no canal das lindonas ver se elas cumpriram o desafio lá também, tá bom, gente? Então é isso, chega de falar e vamos pro vídeo! Bom, gente, vou mostrar pra vocês todos os ingredientes, tá? E vou fazer tudo passo a passo aqui, mostrando pra vocês como eu vou fazer, ok? Então vamos lá, vamos começar. Vamos precisar de 500 gramas de batata, uma gema de ovo, uma colher de manteiga e 200 gramas de farinha de trigo, beleza? Essa nós vamos fazer a nossa massa. Bom, gente, vamos começar aqui amassando as nossas batatas, tá bom? Tô usando aqui uma baciazinha pra gente tá amassando. Vou usar a nossa amassadora de batata. Vou colocar a nossa batatinha aqui, ó. E vamos espremer. Bom, gente, minha batatinha ficou assim, ó, bem amassadinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar primeiramente a nossa gema, mexidinha, massa, assim. A nossa manteiga. Uma misturadinha básica, assim, ó. Vou colocar o sal, tá? Uma colherzinha dessa daqui pequena, ó. Uma colher dessa pequena de sal. Uma colher dessa de sal. E vou jogar, gente. Vou dar só uma mexidinha aqui. E vou jogar aos poucos a farinha de trigo. Vou jogando a farinha de trigo aos poucos, tá, gente? Ó. E nós vamos sentindo a nossa massa, tá? Ó. Vou dar mais um pouquinho. A farinha de trigo é sem fermento, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai ter que pôr a mão na massa. Ó, gente, a consistência ficou assim. Aí eu deixei só um pouquinho aqui, tá? De trigo. Mas essa é a consistência. Ó, gente. Tá? Essa é a consistência da nossa massa do inhoque. Ó, como ela tá fofinha, ó. Tá? Agora nós vamos jogar a farinha aqui no meio pra poder já enrolar e cortar os nossos inhoques, tá bom? Ó, vou jogar aqui um pouquinho. De trigo. Na bancada. Ó, gente. Aí agora eu vou tirar ela aqui, tá? Vou colocar aqui pra gente cortar. Ó, vou mexer um pouquinho assim. Ó. E vou... Tipo três dedinhos, gente, tá? Três dedinhos. E vou cortando. Ó. Põe uma. Ó. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Ó. Três dedinhos. E vou virando aqui, ó. Três dedinhos de novo. Ó, gente. Agora nós vamos enrolar, tá? Ó, ela é molinha assim mesmo, tá? Porque eu não gosto dela muito... Pois eu não gosto de sentir o gosto da batata, tá bom? Ó. Vamos fazer aqui essas minhoquinhas. Ó. Ó. Gente, enrolando bem, tá? Estica bem ela. Aí você vem cortando. Ó. Fazendo os nossos nhoquezinhos, gente. Aí você vai cortando. Tá bom? Eu vou fazer com todos ali e já volto aqui com vocês, tá bom? Ó, gente. Eu já cortei alguns, tá bom? Aí depois eu venho, enrolo mais e corto o restante e vou mostrar jogando na água pra vocês, tá bom? Gente, agora eu vou começar a colocar o zinhoque, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Ó. Já vou mergulhando. Não põe muito exagerado não, gente, pra água não esfriar, tá bom? Às vezes você põe muito, aí a água vai esfriando. Aí assim que subir, eu gravo pra vocês. Subiu, você vai tirando, gente, ó. Tá vendo, ó? Eles subiram. Tá vendo? Aí você vai tirando, você tira logo, porque se ele ficar muito tempo, ele derrete lá dentro e fica... Aí estraga a sua água que tá quente, tá? Eu falei que a água tinha óleo e um pouquinho de sal, gente. Acho que eu esqueci de falar. Já vai deixando aquele lequezinho aí, hein? Isso merece, hein, gente? Merece, merece um lequezinho. Já deixa seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo que ficou postado aqui. Temos vídeo de receitinhas, rotinas do lar, vogues e artesanato, hein? Ó, gente, ficou assim o nosso zinhoque. Agora eu vou fazer o molho pra vocês, tá bom? Vou mostrar tudinho agora pra vocês, fazendo o molho. Ó, gente, aqui dentro eu coloquei três dentes de alho e meia cebola, tá bom? Fecho aqui. Ó, gente, pra fazer o nosso... Nosso zinhoque é bolonês, eu vou estar usando 500 gramas de carne, tá? Comprei essa aqui. Meia cebola, três dentes de alho, tá bom? Tempero a gosto, caldo que nó de carne e molho de tomate. Tudo que eu for colocando na panela eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou colocar o óleo aqui, ó. Ó, vou colocar a nossa cebola aqui, o nosso alho, cinturadinho. Ó, vou jogar um quinó, gente, ó. Coloquei um quinó agora aqui. Vou colocar no meio da 500 gramas aqui dentro. Aqui, gente, agora, ó, coloquei, né? Vou deixar ela refogar aqui, ela secar toda a água, pra depois a gente jogar todos os temperinhos, tá bom? E o molho, já volto aqui com vocês. Ó, gente, a água já secou da nossa carne, já tá dando uma picadinha aqui. Agora eu vou começar a jogar meus temperinhos, tá bom? Vou jogar um pouco de colorau, que fica aqui nesse potinho. Vou jogar um pouco de colorau aqui. Só um pouquinho, gente, porque é colorau também demais, hein? É ruim. Cadê o outro aí, irmão? Esse aqui é o meu tempero baiano, que não pode faltar. Cadê o chimichurri? Dá o chimichurri? Um pouquinho de temperinho baiano. Ó, gente, eu vou pôr aqui um pouquinho de pimenta no reino, tá? É a gosto. Se você não gosta, não põe. Mas é a gosto. Ó, eu vou botar um desse daqui, um sachêzinho desses daqui, gente, ó. Ó, vou colocar um desse daqui também, tá? Ó, deixa eu ver que dê uma claridade, ó. Aqui. Deixa aqui um pouquinho de chimichurri também. Esse aqui é aqueles que vende no mercado, né? Aqueles mais baratinhos. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Vou colocar o molho agora aqui. Ó, gente, agora aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de água. Um pouquinho. Agora deixar, dar uma fervurinha. E pro último, jogar ali o temperinho verde, tá bom? Agora colocando aqui um pouquinho de tempero verde. Aí, gente, é mania, gente. Às vezes eu corto antes, às vezes não. Às vezes na mão mesmo. Deixa aqui nos comentários se você é assim também, tá bom? Também sai cortando, já não vem com a mão. Ao invés de já triturar antes no trituradorzinho. Ó, gente. Já ficou assim. Joguei o tempero verde, tá bom? E agora vamos lá jogar em cima do nosso inhoque. Ó, gente. Colocando aqui. Agora eu vou colocar o queijo ralado em cima. E gratinar no forno. Deixa eu colocar aqui o queijo. Agora eu vou colocar no forno pra gratinar. Mas se você não querer, tá pronto já. Mas eu gosto mesmo de levar ao forno. Tá bom? Agora vamos lá colocar pro forno agora. Quando eu estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Ó, gente. Acabei de tirar do forno. Já gratinou um pouquinho. Só pra ele dar uma... Né? Uma encorpadinha aqui melhor. E vou pôr aqui e experimentar pra vocês pra ver se ficou bom. Vamos ver. Deixa eu botar aqui. 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 Olha, eu vou botar um pouquinho aqui pra ver se essa receita tá boa. Pera aí. Ó, gente. Agora eu vou experimentar aqui. As vezes ficou bom. Ó. Muito bom. Não é porque eu fiz não, mas tá bom. Hum. Hum. Então, gente. Essa foi a receitinha, tá bom? Se você fizer, deixa nos comentários aqui. O que você fez, tá? Bom, gente. Eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa nossa receitinha de inhoque a bolognesa. Uma receitinha simples, fácil de fazer. Agora, gente, vocês vão ir lá no canal das lindonas que eu vou dar o nome delas aqui pra vocês, tá bom? Vou dar esse nome delas aqui. São seis lindonas aqui no YouTube que vão fazer essa colar, tá bom? Então, eu vou falar o nome delas, tá bom? Aqui pra vocês. Tem que ter uma colinha. Se não tiver, gente, eu não consigo lembrar o nome de ninguém. Então, vamos lá, ó. Ó, Fabi Polonini, ó, Ficando em Casa Oficial, AP Parque Firenze, por Edilene Lima, Ana Cláudia Cavalcante, Gláucia em Vida Real e canal Cigana Esmeralda, gente. Então, esse é o canal das lindonas aqui que participou aí dessa nossa colaboração aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar a hashtag lá no canal das lindonas, cantinho da Lu, pra saber que vocês vieram por mim, tá bom, gente? Então, é isso. Vou deixar o link delas aqui pra você sair daqui, já clicar no canal delas aqui e ir lá ver o desafio delas, se elas cumpriram também. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau! Tchau!